Muito bem, meus amigos do Arena Esportivo, estamos de volta para tratar do Pai Santana e o livro Pai Santana, O Orixá do Futebol, com o André Felipe de Lima, escritor, torcedor, enfim, aquele que também participou da realização do livro. E o Roberto Santana, conhecido como Bola 7, filho do eterno massagista do Vasco, também da seleção do Brasil, também trabalhou na seleção do Kuwait, o eterno Pai Santana, o Eduardo Santana, mineiro, da cidade do sul de Minas, lá de Andrelândia. Ô André, você ficou devendo aquela história do helicóptero, foi épica, saudosa, do helicóptero Pai Santana descendo, Arthur Sendas, vitorioso empresário vascaíno, grande benemérito do Vasco, que também não está mais entre nós, mas que também tem a sua história no futebol. É, o Santana fazia massagens extras, trabalhos extras, além dos jogadores, ele fazia massagens também em alguns cartolas aí do Vasco, o Arthur Sendas era um deles. Teve um episódio sobre o qual ia discorrer, que nem James Bond era capaz de concluir, de finalizar, porque realmente foi uma coisa, assim, absurda. Sei que o Pai Santana pediu um helicóptero aí ao Cartola do Vasco, né, porque ele tinha que frear o Flamengo de algum jeito, tinha que parar o Flamengo, não dava mais, tinha que dar um jeito de parar o Flamengo, né, e o que que ele fez? Ele pegou esse helicóptero, subiu, né, ele embarcou no helicóptero, sobrevoou a cidade do Rio, né, chegou ao estádio da Gávea, né, lá no clube do Flamengo, posou no gramado, né, do Flamengo, do estádio do Flamengo, e arreou um despacho ali, na hora ali, a macumba comeu solto ali, né, o tambor rolou solto ali, ele deixou o despacho ali no gramado do Flamengo, para amarrar o Flamengo, e quando ele se deu conta, o pessoal começou a correr ali em direção ao helicóptero, e rapidinho, mesmo obeso, né, ele tinha uma agilidade extraordinária, ele subiu no helicóptero para o alto, ele se mandou, largou a macumba lá, né, mas essas macumbas nem sempre tinham resultado esperado, né, o Flamengo ia lá, ganhava, ou Fluminense, ou Botafogo, o Botafogo nesse período, na década de 60, infelizmente não conquistou títulos, né, mas Fluminense e Flamengo sim, então as macumbas funcionavam, às vezes não, né, com certeza a macumba que funcionou muito bem, que o pai Santana sempre falou e falou e contou isso para o S no livro, né, no campeonato carioca de 1970, que tirou o Vasco de um jejum que perdurava desde o título do super super campeonato em 58, né, o Vasco depois daquele super super, né, campeonato para cima do Flamengo e do Botafogo não conquistou mais título, né, só veio, voltou a conquistar em 70, né, no ano da Copa, e o pai Santana sempre chamou para si que aquele título ali que ele define como um dos mais especiais da carreira dele, né, foi graças aos trabalhos que ele empregou, extra campo, né, junto aos orixás, aos guias espirituais dele e deu certo e o Flamengo foi, perdão, o Vasco foi campeão, ato falho aí, né, um perigo esse ato falho no futebol. E o outro título foi em 74, né, o campeonato, o primeiro clube carioca a ser campeão brasileiro, né, foi o Vasco. É verdade. Depois a CBF fez essa mumunha toda aí, pegando a antiga Taça Brasileira, como campeonato brasileiro, Roberto, Roberto, Roberto Pedrosa, né, exatamente. É, a Taça de Praça, né, mas o campeonato brasileiro, para valer mesmo, ele começa em 1971, né, que o Atlético foi o primeiro campeão, né, o galo das alterosas, né. Foi, 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 derrotando o Botafogo e Palmeiras naquela final, né, e o em 74 o Vasco ganhou do Cruzeiro e o Pai Santana foi, foi ali uma personagem, né, fundamental ali naquela conquista. E a conquista, as conquistas seguintes do Vasco, né, assim, épicas, né, 77, né, para cima do Flamengo, uma decisão de pênaltis, assim, Pai Santana também ali, presente ali, e, e o campeonato de 82, né, para cima do Flamengo, do Zico, do Júnior, do Leandro, enfim. Então, é, Eduardo, essas conquistas fizeram com que o Pai Santana entrasse no imaginário do, do torcedor, é, é, carioca e brasileiro, né, e, 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 e eu te digo que muito vascaíno, que tá aí na, na, que tem, tá na minha faixa etária aí, de cinquenta e poucos anos, né, se tornou Vasco, é, não, não, não por conta do Roberto Dinamite, não, mas por conta do Pai Santana, né, é, eu conheço eu conheço, eu conheço vários torcedores do Vasco, tem, assim, loucura por ele, né, é, que, 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 que tem uma paixão enorme pelo Pai Santana, que torce pelo Vasco por conta da história do Pai Santana, então esse livro que o West escreveu, né, é, 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 é muito importante porque resgata a memória de um, de um camarada que, 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 que tem uma importância inominável para, para, para a história do futebol brasileiro, né, ele, é, por exemplo, é, esse tipo de tipo de personagem lá fora e que não, não é necessariamente um jogador de futebol, né, é, esse personagem, ele seria assim, ele já teria até estátuas, é, em bronze no, no clube ou algo do gênero, né, se você, a, a gente aqui no Brasil ainda precisa aprender a valorizar personagens com certeza, que, 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 que ajudaram a construir a história do futebol, com certeza, para além, Mário Américo, Mário Américo, Mário Américo, massagista que foi da seleção, massagista. Poxa, Mário Américo trabalhou com, 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 com Santana, né, na seleção brasileira, os dois trabalharam juntos em sessenta e dois, né, na Copa do Mundo em 1962, e no Chile, e Pai Santana, o próprio Chimbica, roupeiro do Fluminense, também é um personagem assim, que era riquíssimo, eu conheci o Chimbica no Jockey Club, o Chimbica ia muito ao Jockey, e a gente às vezes esbarrava lá, eu morei muitos anos, eu nasci dentro do Jockey Club, praticamente, cresci ali dentro, e aí eu esbarrava com o Chimbica, eu volto e meia ali, na antiga tribuna geral, e essas personagens, elas precisam ser resgatadas, e o que falta também, e o Museu da Pelada, com o Sérgio Pugliese, extraordinário, o trabalho do Sérgio, vem resgatando, que é a crônica, mas é a crônica que fale dessa paixão que você descreveu, Rui, no começo do programa, a paixão que o torcedor está deixando de lado pelo futebol, então, quer dizer, a gente tem uma alma tão bonita, mas uma alma adormecida, Mas sabe por que, André, você até me permita dizer, até quero ouvir o Roberto Bolasetti sobre isso, o culpado disso tudo são os clubes, porque a parte, olha só, o assessor de imprensa é uma profissão maravilhosa, é uma profissão que dá emprego, você tem assessoria de imprensa nas empresas, nos governos federal, nos governos estaduais e municipais, nas secretarias, tem também os artistas com seus assessores de imprensa, artistas e tudo mais, músicos, importantíssimo, mas os clubes, quando começaram a criar, quando começaram a dar a ênfase, a assessoria de imprensa, eu sei, porque sou o jornalista, e via os colegas da mesma situação, era ordem dos dirigentes dos clubes tolir a imprensa, como não ir mais ao vestiário, não ter mais acesso aos treinos, aqueles contatos que os jornalistas tinham sempre, com os atletas, com o Pai Santana, com os massagistas, com os roupeiros, com os médicos, com os ou as nutricionistas e por aí vai, os clubes é que são responsáveis por isso, André, os clubes é que são responsáveis por isso, Roberto, e você, Roberto, que teve um pai tão querido, que é tão querido até hoje, sabe disso porque também viveu no futebol, viajou o mundo, nos jogos de Copa, Copa América, eliminatórias, você estava lá na arquibancada, fazendo o seu personagem, o Bola 7, e hoje a gente não tem mais isso, Roberto, e aí, como é que fica? Exatamente, exatamente, são coisas que, sabe, faltaram, faltam, estão faltando atualmente aqui, uma das coisas que eu lembro, uma das coisas que eu faço, que eu falo, a Copa de 94, nos Estados Unidos, a Copa do Mundo, foi a primeira Copa do Mundo que eu fui lá, o técnico era o Zagallo, o técnico era o Parreira, o Zagallo era o assistente, o Parreira e o Zagallo, mas a gente tinha total liberdade, lá com aquela seleção brasileira, em 94, nós entrávamos nos treinos, era brincadeira, brincadeira com a torcida, a torcida tinha contato com os torcedores, a gente estava naquela, a gente estava em Los Gatos, era em Los Gatos, nos Estados Unidos, então, em Los Gatos, a gente estava lá com aquela galera, e os torcedores no treino, todo dia, era treino, treino todo dia, não tinha treino, esse negócio de ter treino fechado, não, a gente estava lá, brincava com os jogadores, e os jogadores também tinham uma certa liberdade, naquela seleção de 94, de estar aí nos dias de folga, não era todos os dias, não era uma bagunça, era uma coisa coordenada, sabe, de estar, os torcedores iam nos bares à noite, assim, no dia de folga, não é que iam para beber, era para estar lá com a galera, a gente estava em contato direto, o jogador estava lá na rua, com a gente lá em Los Gatos, os caras tinham essa liberdade de estar indo lá no bar, estar indo lá conversar com os torcedores, passar as coisas, os gols para os torcedores, essa foi a Copa do Mundo, a melhor Copa do Mundo que eu participei da Copa do Mundo em 1994, a gente tinha um acesso direto, e os jogadores, eles falavam com a gente, o Dunga, o Bebeto, o Romário, eles estavam com a gente e falavam, poxa, o que está acontecendo? Vamos, 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 está unido, aí vamos lá, vamos lá, a gente passando, aí no dia antes dos jogos, não, os caras estavam lá, eles estavam lá no lugar deles, não era uma coisa bagunçada, era uma coisa organizada, sabe, foi uma coisa muito legal, sabe, e os repórteres também, com a imprensa, com todo mundo presente no dia a dia, agora não, as coisas estão fechadas, os times estão fechados, a gente não pode ter contato com os jogadores, e até eu acho que um pouco dos jogadores, não tem aquele carisma, que como você falou, os jogadores que não têm uma identidade com o time aqui no Brasil, os jogadores são jogadores que não têm uma identidade, então fica difícil, fica difícil esse contato, até mesmo para os jogadores, ter aquele acesso aos torcedores, integrar essa coisa toda, é o que falta no futebol. Você veja bem, você veja bem, o Zico criou o jogo das estrelas, no jogo das estrelas, a gente tem aqueles, e o André sabe disso também, aqueles ex-jogadores, e também tem os jogadores atuais do futebol brasileiro, mas aqueles que mais participam são os ex-jogadores, de 70, de 80, de 90, parece que esses caras hoje, do futebol brasileiro, parece que eles são mais compromissados que o presidente da república, são mais compromissados que o John Biden, que é o presidente da maior nação do mundo, que são os Estados Unidos, então não dá para entender essa situação. Agora, Roberto, eu queria que você, já que você disse que foi a tua primeira Copa, a minha foi a segunda Copa em 94, a primeira foi na Itália, em 90, na cobertura da seleção brasileira, cadê aquelas perucas, aquelas vestimentas que você usava na arquibancada? Tá, tá, tem coisa, aqui eu tenho uma peruca, uma rastafalha, que eu usava naquela época. Bota aí, bota aí, isso. Eu estava lá nas arquibancadas, se o pessoal der uma procurada aí na Jumilau, bola 7, animador, ele vai achar muita coisa lá, com várias perucas, várias... Eu gostava daquela loura, então ainda tem a loura? Não, não achei a loura, não achei a loura. Mas não tem outra aí? A loura era fantástica. Eu fui um... Essa é de odalisca? Eu fui uma vingadeira feiticeira. A feiticeira. Olha aí, André, a nossa feiticeira, a nossa feiticeira. Foi uma feiticeira das arquibancadas. Era coisa, era coisa muito legal. Eu tenho até uma premiação aqui, de companheiros de Lafayette, que eu ganhei uma bola do torcedor mais animado, um troféu. E muito justo, diga-se de passagem, porque era fantástico o que você fazia. Você e os companheiros, né? E cadê a bandeira do Vasco? Você está com a bandeira do Vasco aí? Sim, essa é a bandeira dele. Tem que mostrar o manto. Cadê? Mostra o manto aí. Isso. É isso aí. Aí, André. É de arrepiar, né, quando vê isso aí. Olha aí. Essa cruz de malta. Esse é o manto. E olha só, eu tenho também o... A União Cruz Maltina é uma escola de samba. É a escola de samba do Lodo Vasco. Então, vai ser o enredo da União Cruz Maltina para o próximo carnaval. É o Pai Santana. É o Pai Santana que vai ser homenageado. da escola União Cruz Maltina. Que bom. Então, tem coisa também da história do meu pai nessa escola de samba. Conta uma aí. Conta uma para a gente. Conta um detalhezinho. Conta o detalhe. São vários detalhes, assim, que o meu pai era uma pessoa, assim, folclórica. Ele falava, ele falava, ó, o Egeiro, o Vasco, o Fluminense, em uma época, treinava na escola de educação física do Exército. Lá na Urca. Lá na Urca. Isso, a Ezefex. Isso. Na Ezefex. E o meu pai, ele era sargento do Exército. E ele trabalhava lá no Ezefex. E eu, na época, quando eu era desenhista do Exército também, do Instituto de Pesquisa do Exército. Então, todo dia de manhã, eu chegava lá, o meu pai, quando estava aqui, era tomar café com o meu pai, lá na Escola de Educação Física do Exército. Eu lembro que uma vez tinha um jogo do Fluminense, era o Fluminense Vasco. Eu não sei, não me recordo se era uma final. Eu sei que meu pai falava assim, ó, quer ver? Esses garotos tudo vão ficar com medo, ninguém vai jogar bola. Aí eu falava, pai, o que é isso? Aí meu pai pegava um charuto. Aí vem comigo. E andando, e andando pelo meio dos jogadores, e dava baforada, assim. Cara, os caras corriam, os caras corriam. Eu lembro que... Lembra do Zezé, que era jogador do Fluminense? Ponte esquerda. Sim, ponte esquerda. Isso, exatamente. Eu lembro disso, eu lembro de ver o Zezé sentado, assim, o meu pai passa fumando o charuto e... Deu duas baforadas no Zezé. É mil... É o coitado do garoto, cara. Acabou com o final de semana do coitado do Zezé, cara. Era muito engraçado. Eu me divertia muito com meu pai. Meu pai era uma figura assim... O Edmundo é que falava. O Edmundo era uma pessoa, assim, um grande amigo. O Edmundo dizia, pô, o pai Santana era meu pai, porque era muito divertido. É. Aí meu pai falava uma história com eu, comigo. Eu estava sempre que estava eu, Edmundo, com o Romário. E a gente conversando daquela época, o meu pai, o cara era o... O Valber. Valber também. Sim. Sabe? São os caras que estavam sempre... Eu estava sempre com eles, sempre com o meu pai. E o Vasco da Gama também, ele fez uma honraria para as pessoas que são contra o racismo, a intolerância religiosa. E essa é a honraria. Aqui, ó. Muito legal. Olha que bacana. Muito bacana. Linda, né? A caravela. E do outro lado da medalha tem o pai Santana. Fica isso aí. Olha aí. Olha que bacana, rapaz. Muito legal. Muito bacana mesmo. Parabéns aí, Roberto. Porque, André, essas lembranças, essa memória, está na cabeça do torcedor. Aquele torcedor que viveu como você viveu, como o Roberto viveu, como eu vivi. E tantos outros que estão nos assistindo na TV Alerja também viveram. Para aqueles que não viveram, que são mais jovens, eles estão sabendo agora. E certamente, sabem também, porque está lá no YouTube, tudo registrado. Os jornais já fizeram publicações, a revista Placar, e tudo mais. Isso, André, eu costumo dizer que não tem preço. Essas excelentes, essas ótimas lembranças que a gente tem, né, rapaz? não tem preço. Não tem preço. Realmente, falar do Santana não tem preço. Você recordar todas essas histórias aí que o Bola recordou, enfim, que a gente vem discorrendo aí. O Bola também faz parte dessa história. Claro, claro, esse espírito ele herdou do pai dele. O Bola tem uma vocação para esse tipo de projeção, né? Você vê que até o jeito, o Roberto puxou realmente o Pai Santana. Você vê o jeito dele olhar, o jeito dele rir, o jeito dele falar, o jeito do nosso querido e eterno massagista do Vasco Pai Santana. Sim, e eu queria também, eu tenho o pessoal da União Cruz de Maltina, a União Cruz de Maltina é a escola de segundo grupo. Ela vai desfilar no sábado das campeãs na Intendente Magalhães. Então, eu vou deixar a minha rede social, que os vascaínicos que quiserem desfilar, eu consigo, a gente consegue fazer uma aula, o presidente me deu essa autorização, de afantasia, não vai custar nada. Vai lá, me procura na minha rede social, que é Santana Bola 7. Então, vamos lá, vamos repetir. Como é que é Santana Bola 7, o que? Arroba ou alguma coisa? É Instagram. Ah, então Santana Bola 7. Santana Bola 7. Santana Bola 7. Arroba, está lá no Instagram. Não, é Santana Bola 7, acho que aí vai ver aquele bonequinho que é a minha logo, quando eu era um pouquinho gordinho, amarelinho, com a camisa do Brasil, que eu era um pouquinho gordinho, pesava 250 quilos, hoje estou pesando 102 quilos, é uma diferença muito grande. Sim, parabéns, parabéns. então você entra, você entrando na minha rede social, vou dar as informações, vou colocando coisas, como você pode acessar, pode conseguir essa fantasia para desfilar, nessa homenagem ao Pai Santana, porque o enredo é o Pai Santana, que a gente vai estar até gravando na próxima segunda-feira, eu vou estar com o pessoal, a gente vai estar, vai estar até em São Januário, como está gravando o Samba Enredo, a versão oficial do Samba Enredo, da escola, que ganhou, vamos estar fazendo umas ações aí, vamos estar, inclusive o Sérgio vai estar comigo, o Museu da Pelada vai estar comigo nesse dia. Show de bola, é bacana. Legal. E a gente vai estar falando como acessar, é só me procurar nas redes sociais, na rede social lá, que eu vou estar falando com vocês. Repete para a gente, Roberto, repete para a gente, como é que o torceto, como é que o torcedor vai te achar, repete aí para a gente. No Instagram, Santana Bola 7, você vai lá, que você vai estar lá na minha rede social, que você vai estar lá, eu vou estar dando todas as informações sobre a fantasia, como conseguir, como conseguir isso aí, o dia do desfile, e a gente sacudir lá em Tendente Magalhães, e a União Cruz Maltina subir, que vai ser muito legal. Qualquer dia, quem sabe, a União Cruz Maltina é uma escola de primeiro grupo desfilando lá na Marquês de Sapucaí, lá, vamos lá. Porque a Unidos da Tijuca já homenageou o Vasco, com o Fernando Horta, que é o presidente eterno, que é o eterno presidente da Unidos da Tijuca, foi dirigente também do Vasco, ainda é dirigente, mas foi vice de futebol. E agora, quem sabe, o Vasco também pode estar nessa daí, subindo aí para a divisão A. vamos torcer, vamos torcer, vamos torcer. André, você vai desfilar na União Cruz Maltina, você vai estar lá com a gente, lá, e o Sérgio vai estar, todo mundo, o pessoal do livro vai estar todo mundo, todo mundo tem que estar desfilando na escola lá. A gente já está em cima da hora aqui, mas eu só quero dizer o seguinte, quando eu era pequeno, meu pai me levava no Maracanã, e eu ia, simplesmente, vestido de Roberto Dinamite, eu ia com a camisa branca, a faixa diagonal em preta, com a Cruz de Malta, aqui do lado esquerdo, do coração, e o 10 nas costas, e aí eu ia com a camisa do Vasco, o calção branco, com a lista branca, ou com a lista preta, ou o calção preto, com a lista branca, e os meiões, branco, com a lista preta, ali rodeando o meião, e eu usava que chute, meu querido, porque eu não tinha dinheiro para comprar, é, porque eu não tinha dinheiro para comprar chuteira, então eu tinha que comprar que chute, meu querido, então eu ia para o Maracanã, assim, e era o que chute, ainda fazia a pior coisa que existia de hoje em dia, a gente amarrava, o bordão, por trás, podendo romper os tempos, cara, para imitar, para imitar chuteira, tinha coleção de que chute, todos nós tivemos, mas o Ruivo, você falou, você citou Roberto, o maior ídolo do Vasco, o maior ídolo do Vasco, Roberto, que se Deus quiser, vai ficar bom, estar se recuperando, rezando muito para o nosso Roberto, é terra no camisa 10 do Vasco, artilheiro dos artilheiros, tem que melhorar, a camisa que tem cheiro de gol, conforme dizia Valdir Amaral, a vocação do gol, é isso aí, Roberto era, era o, era o xododo do Pai Santana, né, o Pai Santana fazia terapia, né, em bola, fazia terapia, tratamento com, 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 com Roberto na casa dele, na ilha do governador. Meu pai ficava na casa do Roberto, fazendo os tratamentos, e o Roberto é uma pessoa, muito 10, muito, muito 10, que inclusive, antes dele ficar doente, eu ainda fazia, eu fazia atendimento, eu fazia massagem, no Roberto, eu tenho, nas minhas redes sociais, tem minhas fotos, eu, o Roberto, e o Roberto é um cara que, sabe, é um, sempre, eu preciso, sempre levei o Roberto, eu fazia atividades, é, em clubes, em campeonatos, e chamo, Roberto, você vai lá, integrar, fazer a premiação, o Roberto ia na maior, com a vontade, um cara muito 10, muito irmão, a gente sempre conversou, ele ligava para ele, eu tinha torcedores, uma vez quase, eu matei um cara do coração, quase que eu matei um cara do coração. Conta essa, conta essa, porque a gente já está em cima da hora aqui, Roberto. O cara trabalhava comigo, e o cara vascaíno, doente, e o cara, sabe, eu trabalhava no hospital Getúlio Vargas, eu, eu trabalhava no Getúlio Vargas, aí o fisioterapeuta, ele é vascaíno doente, aí ele fala, pô, você, quando ele me conheceu, você é filho do Santana, que legal, aquele negócio todo, pô, eu sou fã do Roberto Dinamite, eu cresci vendo o Roberto Dinamite, jogar bola, e aquele negócio todo, é o dia do aniversário do cara, o pessoal cantando parabéns, eu peguei o telefone, falei, Roberto, eu vou te dar parabéns para um amigo meu aqui, aí eu falei assim, pô, tem um telefonema aqui de um amigo meu para você, ele falou, quem é? Eu falei, atende aí, aí o Roberto Dinamite, ele não sabia o que falar, o cara chorava, se tinha dor de barriga, o cara ficou na minha frente, ele, eu estou descompensando, ele falou para mim, eu estou, sabe, uma coisa linda, você ver o cara, de verdade, o torcedor, aquele negócio, o cara quase morreu, quando falou com o Roberto Dinamite, e o Roberto é uma pessoa simpática, ele nunca negou, a falar com ninguém, a dar um abraço, como você falou aí, de um jogador, que eu não sei o que vocês falaram, que não foi uma, não quis ser fazer de pergunta, ser renunciosa, o Roberto Dinamite, nunca deixou de ir, tanto o Roberto, quanto os ex-jogadores, um Júnior, um Zico, sabe, sempre foi em qualquer lugar, sempre falaram com qualquer pessoa, seja de qualquer religião, de qualquer cor, de qualquer partido político, seja lá o que for, eles sempre respeitaram como pessoa, não com títulos, entendeu, e eles estão aí, e os caras que, até hoje, ninguém tem nada para falar desses jogadores, com certeza, é por isso, é por isso, Roberto, que eles são ídolos, e eu quero agradecer a você, Bola 7, a sua presença aqui no Arena Esportiva, valorizou bastante, aqui o programa, falando do querido e eterno, Pai Santana, seu pai, e também ao André Felipe de Lima, que também concluiu o livro, do Pai Santana, O Orixá do Futebol, André, muito obrigado pela sua presença, aqui no Arena Esportiva, que engrandeceu bastante aqui o programa, muito obrigado, e um forte abraço aí, obrigado, viu André? Um abraço, um abraço Rui, obrigado aí pela oportunidade de falar do Bola, falar do Pai Santana, e falar também do trabalho do S, que é um trabalho extraordinário, do esforço da editora, da Errebenta Editora, e do Sérgio Pugliese, e o Museu da Pelada, que foram assim, sensacionais, em tocar adiante esse projeto aí, literário, fundamental para a história do nosso futebol. Com certeza. Ô Bola Sete, obrigado pela sua presença, um beijo no seu coração, e prazer em revê-lo, apesar de ser aqui pelo vídeo, mas não vai faltar oportunidade para a gente se encontrar, agora quando eu me encontrar com você, eu quero aquela peruca loura. Sim, e você vai desfilar na escola de samba, que é uma homenagem ao Pai Santana. Tá bom, convite, você vai desfilar. Tá bom, meu amigo, vai ser um prazer enorme, participar dessa grande festa, tá bom, Roberto? Muito obrigado a você, André, também a você, nosso querido Bola Sete, participando aqui do Arena Esportiva. E você pode acompanhar o programa também nas redes sociais, e também no www.alergi.rj.gov.br, TV Alergi, o canal do povo. e também no www.alergi.rj.gov.br, O que é isso?